Eu quis ser você, não quis esgotar Agora não peça, não faça a conversa Se eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente, tudo foi Não sei se não saber, o que ouvi de errado E o meu erro foi crer, que está ao seu lado Não posso acreditar, mas eu desejo Se eu desligar, eu desvia o seu nome Não me abandone, mesmo querendo Eu não vou brincar Eu conheço seus passos, eu deixo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Não sei se não saber, o que ouvi de errado E o meu erro foi crer, que está ao seu lado Mas eu queria, até o meu tempo Eu me parei, nem te sinto seu nome Não me abandone, já falei Só o meu erro Mesmo querendo, eu não vou brincar Eu conheço seus passos, eu deixo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, olhe pra trás Não sei se não saber, o que ouvi de errado E o meu erro foi crer, que está ao seu lado Não há nada de novo Não há nada de novo, ainda somos iguais Eu consegui o seu nome Não me abandone, já falei Eu não vou brincar, já falei Legenda por Sônia Ruberti